Música Palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 2 versículos 13 a 25 Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém No templo encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois Espalhou as ovelhas, as moedas e derrubou as mesas dos cambistas E disse aos que vendiam pombas, tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz O zelo por tua casa me consumirá Então os judeus perguntaram a Jesus Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu Destruí este templo e em três dias eu o levantarei Os judeus disseram 46 anos foram precisos para a construção deste santuário E tu levantarás em três dias Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo Quando Jesus ressuscitou os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito E acreditaram na escritura e na palavra dele Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome Mas Jesus não lhes dava crédito porque ele conhecia a todos E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano Pois ele conhecia o homem por dentro Conhecendo o homem por dentro Queremos pedir neste domingo que ele passe pelo templo do nosso corpo, da nossa vida E nos purifique Tire de nós tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que é comércio injusto Tudo que é falsidade, tudo que é profanação Profanação do templo do Espírito Santo que é o corpo humano Profanação de tudo que é espaço de santidade que é a vida de cada pessoa humana Queremos pedir neste domingo que a vivência da palavra do Evangelho Quando Jesus purifica o templo e dentro deste ambiente quaresmal Signifique também que nós queremos nos deixar conhecer Queremos viver de tal forma que Deus tenha o agrado De ver aquilo que nós somos e como nós queremos viver É palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto